Na noite de ontem, Santo André perdeu, o Santos também não conseguiu vencer o Novo Horizontino e a única vitória foi a do Corinthians. Agora é hora do esporte no J Mais ABC. Vamos checando aqui a 11ª rodada do Campeonato Paulista, que começou ontem, e aqui no telão a gente vê os resultados. Vamos lá, gente. Linense ganhou do Santo André por 1 a 0, resultado que afundou mais ainda o Ramalhão. O Novo Horizontino ganhou de 2 a 1 do Santos, por incrível que pareça, e o Corinthians ganhou no minuto final do Mirassol por 1 a 0. Vamos ver os gols dessas partidas. Vamos acompanhar. O Santo André foi até Lins enfrentar o Linense, conhecido como Jogo dos Desesperados. O time do interior ganhou por 1 a 0 e afundou ainda mais o Ramalhão, que agora amarga a lanterna do Campeonato Paulista. Wilson marcou o gol do time da casa. Em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Santos jogaram em um campo muito prejudicado pela chuva. O time da Vila, jogando com um time misto, perdeu e está apenas 3 pontos na frente do segundo colocado. Juninho abriu o placar para o Novo Horizontino, Yuri Alberto empatou para o Peixe, mas Lucas Feríssimo fez contra e deu números finais ao jogo. O Corinthians recebeu o Mirassol em Itaquera, um jogo com poucas chances para os dois lados, que quem teve a melhor chance aproveitou e saiu vitorioso. Emerson Sheik, aos 42 do segundo tempo, se tornou o jogador mais velho a marcar um gol com a camisa do Corinthians e garantiu a vitória do Timão. Legal, né? Um belo retorno do Sheik, viu? E o jogo entre São Caetano e Botafogo de Ribeirão Preto começou agora em pouco. O Clássico Palmeiras e São Paulo começa às 8h30. Vamos jantando mais cedo aí, gente.